Olá pessoas, eu sou a Paula Ferreira e gente, eu aprendi a mexer em comunidades aqui no YouTube e eu tô amando. Por quê? Porque daí eu e vocês a gente consegue ter uma interação muito maior, um tete a tete muito maior. Eu já deixei uma enquete lá sobre uma série que a gente quer fazer aqui e vocês estão respondendo e eu também deixei lá pra que vocês fizessem perguntas pra mim responder hoje, na sexta-feira, aqui no canal pra vocês. Então, bora responder, porque tem bastante perguntas que eu quero responder a todo mundo e senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas antes eu quero perguntar pra vocês se você é inscrito no canal e se você for inscrito, dá uma olhadinha se você é inscrito mesmo. Por quê? O YouTube andou tirando algumas pessoas de vários canais, tá todo mundo reclamando. Então, gente, dá uma olhadinha se vocês estão realmente inscritos no canal. Outra coisa, se você não tá inscrito no canal, amor, chega, fi. Chega, meus amores. Vem, se aproxima, vai ser muito bem-vindo. Já se inscreve no canal agora e curta esse vídeo antes que vocês se esqueçam. É importante também clicar, clicar no sininho de notificação pra vocês receberem todos os vídeos fresquinhos na hora que eles saem. Bom, gente, vamos lá, porque é muita pergunta e eu quero tentar responder todas, tá bom? Vamos começar com o Anderson Tuchmantel. Eu li, certo? Eu espero que sim. O Anderson falou assim, se eu já pensei em mudar do Brasil e qual país eu moraria. Sim, já pensamos em mudar. Uma vez a gente pensou no Canadá. Recentemente a gente tocou na ideia de Nova Zelândia, porque o Canadá é muito frio. Mas não sei, tá tudo estudo ainda. Ele mora na Irlanda, tem cinco anos e ele se casou por lá com o marido e ele tem uma filhinha que se chama Maribete, que é uma pugzinha. Ai, eu adoro cachorro. Moramos no interior da Irlanda, amamos morar na roça. Eu também gosto da parte interior, assim, do interior, assim. Ele continua perguntando se eu e meu marido... O João não é meu marido, tá? Vamos dar um... Ó, não tem... O João não é meu marido. Vamos conversar aqui, é meu namorado. E ok. Ele pergunta se a gente pensa em adotar criança. Não. A gente... Eu já pensei quando era mais nova, porque eu achava que era imposição social, que era obrigatório, porque senão eu não ia ser feliz. Mas hoje eu entendo que a minha missão nessa terra é cuidar do filho dos outros, dos bichos dos outros, das coisas dos outros e não das minhas e tal. Ok, pra mim, eu tô super feliz, gente. Tá? Beleza mesmo. Vamos lá, a Karina. A Karina. Paulinha, você sofreu ou sofre ainda muita transfobia em público e nas ruas ao sair? Não. Sendo bem honesta, não. Eu não sofro, eu não vejo. Eu não vejo. Ela continua. Se sim, conte para nós como você faz para não permitir que comentários coxiços, olhares tortos e risadinhas te atinjam. Amor, assim, ó. Eu acho que quando a pessoa, ela se disponibiliza a rir de alguém, a cochichar de alguém, alguma coisa, o problema não tá na gente, tá nessa pessoa. Então, eu nem perco o meu tempo. Antigamente, eu até perdi. Eu parava o que tava fazendo, ia lá tomar satisfação. Na época que eu tava em fase de transição, eu até contei isso aqui no canal. Mas hoje em dia, tá de boa. Eu vou lá fazer o quê? Vou lá bater boca, xingar, gritar, bater, agredir? Não vou, né? Vou acabar saindo de errado nisso. Então, eu fico quietinha, que o silêncio, às vezes, é a melhor resposta. Matt, ou Matt, perguntou, você conheceu... Como você conheceu o João, seu atual marido? Então, ele não é meu marido. É só meu namorado. O João, gente, um dia eu quero trazer ele no canal, gente. Já pensando na ideia, mas vamos esperar chegar lá uns 10, 20 mil inscritos, né? Pra não gastar cartucho à toa. Aí, ele vem aqui pra gente contar. Quando eu digo à toa, gente, é porque a gente faz uns vídeos tão legais, né? Ainda não é todo mundo que vê. Então, eu quero que vocês todos realmente vejam, até os inscritos, pra daí a gente começar a jogar uns vídeos maiores aqui. E, um dia eu vou contar, mas, basicamente, o João trabalha na mesma área que eu trabalhava. Então, teve uma festinha de confraternização e a gente se conheceu nessa festinha simples. Não era festa, não. Ele tava lá, eu fui conversar com ele, a gente se tornou amigos primeiro. Depois, a gente fez um trabalho e meio que em conjunto e aí rolou um namoro. Brasileira na Inglaterra perguntou Como sua família reagiu quando descobriram sobre você? E manda beijo. Um beijo. Brasileira na Inglaterra, eu já fui ver seu canal maravilhoso, viu? Como minha família reagiu? Bom, minha mãe, eu já contei, vou deixar aqui na descrição do vídeo esse vídeo. Aí, eu contei pra minha mãe, inicialmente, porque ela morava no Paraná, mora ainda, e eu em São Paulo. E aí, eu tava mudando, eu tava me transitando, eu precisava contar pra ela, porque senão um dia ela ia chegar aqui e ia ter, né, essa Gisele Bim de capa de revista, ela não ia entender. Aí, eu peguei e chamei ela, enfim, tá tudo aqui, eu deixo aqui no vídeo pra vocês entenderem. Mas minha mãe reagiu extremamente bem, ela reagiu melhor do que eu mesma. E agora o resto da família foi aos poucos. Alguns aceitaram, alguns fingem que aceitaram, e pra mim tá ok, porque as contas, no final das contas, é a gente que paga, né? Isabelle Carvalho perguntou, Gosto muito de você, mulher, sua existência. Ela colocou um R, ah, é tão bonitinho num parênteses assim. Resistência, existência aqui no YouTube é necessária. Faria outro curso superior? Se sim, qual? Se não, por quê? Vou aproveitar e juntar com uma outra pergunta da Bagagem Literária, que ela fala, Oi, Paula, você é inspiração pra mim, e acredito que para muitas meninas trans também. Eu gostaria de saber, como foi pra você estudar sendo trans? Como era a postura das pessoas com você? Foi difícil? Pensou em desistir ou mudar de carreira? Obrigada sempre por compartilhar ambos seus conteúdos, muito amor, Mel. Mel e Isabelle, vou responder a pergunta pra vocês. Gente, é assim, eu não tenho curso superior. Os dois cursos que eu tenho são técnicos. Produção e Gestão Cultural, que é esse daqui do Diplominha, e eu também sou formada em inglês. Então, são duas formações técnicas. Nenhuma são grau universitário. Eu sofri muito na escola, eu perdi um ano inteiro de escola, porque eu sofri tanta, tanta transfobia, que eu desisti de ir pra escola um momento, assim. Eu falei, ai não, pelo amor de Deus. Só que era horrível, porque eu não podia contar na minha casa. Então, eu ia pra escola, não estudava, ficava escondida. Quando terminava a escola, eu voltava pra casa. Ai, gente, muito triste, assim. A parte mais sofrida da minha vida, acho que foi a parte da escola. Foi bem cruel mesmo. Então, eu não concluí os ensinos de medo mesmo. Quando eu tive a oportunidade, ah, agora você pode fazer faculdade? Poderia, mas faculdade é caro. Eu não tenho condições sozinha de bancar. Ah, mas pode fazer uma gratuita? Pode, só que ainda tem gastos, né? Você gasta com ônibus, comida, alimentação. Você tem que abrir mão de algum dia trabalhar. Ah, eu não tenho essa opção de não poder ir trabalhar, porque eu tenho outras contas pra pagar, porque sou eu, eu mesma e Irene que vivemos sozinha. É do filme, tá? É isso. Beatriz Sofia da Silva perguntou assim, ok, fala três coisas mais chatas que você descobriu sendo mulher e três que você mais ama. Três coisas chatas. Uma é você ser calada socialmente. Então, tipo assim, sempre a voz masculina é a voz que prevalece, né? A voz da mulher nunca prevalece. A segunda coisa é ser julgada pelas suas roupas. Então, você coloca uma roupa mais decotada porque você quer dar e aí vai por diante. E a terceira coisa que é muito ruim, você vive num país machista patriarcal, aonde a mulher não tem poder algum. Literalmente, ganha-se menos, vive-se menos, tem feminicídio, tem transfobia, no caso das mulheres trans. Então, essa é a parte muito, muito negativa. A parte positiva, das três coisas positivas, eu vou jogar tudo num bolão só. A mulher é muito mais tolerante, a mulher é racional e emocional ao mesmo tempo. Então, ela não pensa só racionalmente. Eu acho que esses dois pensamentos é o que faz a mulher não ter chegado no poder ainda. Porque o homem, ele foca, vou ser poderoso. Aí, ele vai. A mulher foca, eu vou ser poderosa. Só que ela para no meio do caminho pra amamentar, cuidar da roupa, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar de tudo. Porque ela quer cuidar de tudo. Ela não é obrigada. O dia que a mulher entender que ela não é obrigada, ela põe todo mundo pra correr e ela vai também seguir o poder. Só que a mulher vive a emoção, vive o amor. Ela é mais tolerante. Então, é por isso que ser mulher é muito mais grandioso, é muito mais notório, é muito melhor, meu amor. O mundo seria só de mulher, na minha opinião. Homem vinha, copulava, vazava. Tipo os gafanhotos. Os gafanhotos grilos. Que a grila vai e come o marido depois que teve a cópula. Vai e come, mastiga ele. E é isso. Felipe Jordão falou, qual o acontecimento da sua vida que mais marcou? Tanto bom, quanto ruim e por quê? Bom, quanto bom a vida toda. 48 anos no país que mais mata travestis transexuais, eu tô arrasando no lucro, né, Fih? Então, ponto bom é isso. Eu passo minhas dificuldades financeiras, sociais, mas eu tô aqui, tô viva, linda e linda. Aí eu viajo, aí eu passeio, aí eu brinco, eu assisto filme, aí eu jogo. Aí eu... Minha vida é muito... Quem me segue no Instagram sabe que minha vida é 100% tipo de boaça mesmo. Pode tá tudo cedido que eu tô lá de boaça. Tem meus momentos intensos, como todo mundo, mas normalmente é de boaça. Então, minha vida é feliz. Agora, ponto negativo que eu me lembro, assim, foi a separação dos meus pais. Foi bem doloroso, foi bem triste. Eu tinha 11 anos de idade e eu tive que ter 30 em questão de segundo nas coisas que eu tive que escolher, nas escolhas, assim. Ah, nossa, preciso tomar essa decisão. Com 11 anos eu tive que tomar decisões de uma pessoa de 30. Então, foi bem doloroso pra mim. Um dia eu conto essa história aqui também no canal pra vocês. Ana Maria. Paulinha, seus vizinhos te tratam com respeito? Com respeito? Algum ator ou homem já te maltratou? Meus vizinhos são maravilhosos comigo. Eu nunca pedi nada, eles também nunca pediam nada pra mim, mas quando a gente se encontra, ai, beleza, ok, e daí, como é que você tá? E o sol? Ai, o sol tá maravilhoso, vou lavar roupa. É tudo incrível, meus vizinhos são incríveis, minha cidade é incrível. Sobre se algum homem, ator, já me maltratou. Me maltratar? Não, gente. Porque eu não vou dar essa liberdade. Se me maltratar, eu já dou logo na cara. Já se gruda, a gente já vai parar na capa da revista cara. Tá brincando? Mas, me maltratar não. Mas já foi ríspido comigo, eu já contei isso. Já contei isso, já foi ríspido comigo. E eu achei que ele foi grosseiro, desnecessário. Foi um diretor de cinema, nem foi pro ar e nem vai. Porque eu acho que vai até desmerecer a imagem dele. E olha como eu tô poupando ele, eu tô sendo boazinha. Mas, foi de boa também, passou. E teve uma vez que eu fui tirar foto com um ator, e ele falou, não, não tiro foto com ninguém. Falei, tá bom, tudo bem. Wagner Prestes pergunta, Oi Paula, tenho 38 anos e por um acaso dá resultado se eu começar a fazer uso de hormônios? Meu amor, eu já falei sobre hormonização aqui, no canal vou deixar na descrição também. Eu não aconselho ninguém a tomar hormônio, eu peço sempre que vocês procurem profissionais. Principalmente nós que passamos dos 30, eu no caso 200, não sei não, mas não é legal tomar hormônio não. Mas em todos os casos, procura uma pessoa profissional, não deixe de realizar a sua transição por conta disso. Procura um profissional. Endócrino, se fosse alguns anos atrás, eu ia dizer que não tinha quem te atendesse, mas agora tem. Tem endócrino, tem profissionais, psicólogos, pessoas que estão preparadas pra te atender. Então, eu não posso te dizer. Mas, se eu fosse falar alguma coisa, eu ia dizer, procura um profissional. Augusto Welbert falou, como foi sua vida de shows e qual foi o motivo da escolha do nome Paula Quinn? E aí, eu vou emendar com a pergunta de... de Rei Torres. Paula, não podes postar vídeos seus a fazer shows? Gostaria muito de ver. Beijos. Gente, o Rei e o Augusto. Segunda-feira, a gente vai começar com uma série muito maravilhosa aqui na Netflix. Alô, tô brincando. Uma série sobre a minha vida de shows. E aí, lá vocês vão poder entender tudo, saber tudo. Então, eu não vou responder vocês aqui, não. Tá bom? Fica de olho na segunda-feira. Kennedy Jr. Como foi a sua primeira vez depois da transição? Gente, uma coisa que as pessoas me perguntam muito é... Você vai mostrar fotos sua antes e depois? Ou coisas antes e depois da transição? Eu vou ser bem honesta pra vocês. Eu não me lembro de um momento exato de antes e depois de transição. Foi tudo tão natural, tão, tão natural, que eu não prestei atenção se teve um momento antes e depois. Eu sei que eu comecei a fazer reposição hormonal aos 24 anos, mas quando eu cheguei nos 24 anos, quem me conhece há mais tempo vai saber que eu sempre fui isso daqui. Só não tinha os seios, mas eu era isso daqui mesmo, do mesmo jeito. Às vezes o cabelo curto, às vezes o cabelo um pouco maiorzinho, mas não mudou nada pra mim. Então, não teve um momento antes da transição. Eu sei que quando eu perdi a virgindade eu já tinha 15 anos, mas eu já era tudo isso aqui que você tá vendo. Menos. Pesava menos, mas já era tudo isso. Ana Maria da Silva perguntou qual é seu prato predileto? Arroz, feijão, saladinha de tomate tem que estar temperada com vinagre. Amo. Opa, vinagre não. Azeite. Amo. Se você fosse convidada pra ir em algumas entrevistas na Globo, qual seria? Ana Maria Braga ou Fátima Bernardes? Bom, você mandou escolher alguém, né? Eu iria nas duas, mas já que pra escolher alguém eu escolheria a Fátima Bernardes. Eu acho que ela tem um pensamento progressista e eu acho isso muito bacana pra uma pessoa que tem os privilégios que ela tem tem um pensamento progressista e isso me atrai muito me agrada muito eu iria muito na Fátima Bernardes com certeza. Sônia Calastro Quais coisas mais gosta? Tipo, eu adoro corujas. Hum. Eu gosto de viajar, serve? Mas é coisa, né? É palpável. Menina, eu gosto dessas coisinhas assim, ó esses brinquedinhos balde de pipoca essas coisas meio nerd assim eu adoro essas eu sou bem fanfic mesmo então eu gosto, eu gosto. Vamos lá, Thiago Marques ele me pergunta quais artistas eu escuto e sou fã? Não, quais artistas você escuta e é fã? Eu escuto tudo eu sou bem eclética eu escuto desde Madonna Martinho da Vila eu escuto de tudo de tudo eu não sou fã de ninguém eu vou escutando vou escutando me passa aí alguma coisa que eu vou escutando e tá de boa pra mim eu já fui muito fã da Madonna em 1993 eu enfrentei uma fila de dois dias pra ver o show dela depois eu me enfrentei de novo aí eu cansei um beijo pra Madonna desculpa, mas eu não vou mais tá amiga? é isso você curte Beyoncé? sim, eu curto Beyoncé mas também não sou fã eu curto o que ela tá tocando agora? é isso? ok sei cantar as músicas dela? não sei sabe o nome de alguma? não sei adoro Pretty Her mas também não sei a letra gosto de escutar escuto de vez em quando e é isso, entendeu? o que você acha da trajetória da Beyoncé como artista perante a crise social em termos de assuntos que ela aborda em seus trabalhos musicais? e agora, Thiago eu vou ser rasa na minha resposta mas eu vou tentar, tá? eu acho que a Beyoncé ela luta por uma causa que é a causa racial, né? eu não faço parte dessa causa só porque eu sou uma mulher branca e não é meu lugar de fala então eu teria que perguntar pra pessoas do segmento racial e chegar pra eles e falar assim viu, o trabalho que a Beyoncé tá exercendo é positivo pra vocês? tem mudado a vida de vocês? tá ajudando vocês? ou ajuda como cantora como uma música pra libertação da mente? pra gente dançar? pra gente curtir? pra gente chorar? pra gente rir? se vale como artista já tá valendo pra mim agora, sobre as lutas sociais eu não sei já ouvi críticas e já ouvi coisas positivas também então eu prefiro que alguém que seja do Mithier que faça parte do segmento ao qual ela defende que fale eu não posso dizer realmente se é válido ou não aí ele conclui com outro texto perguntando pra mim Paula eu sei que irá ler vou te dar uma sugestão de vídeo ele quer que eu faça um vídeo sobre a Beyoncé Thiago, por que eu não vou fazer um vídeo sobre a Beyoncé? primeiro que eu não sou fã não é que eu não sou não é que eu não goste Thiago, presta atenção eu gosto, tá? porque os fãs vem matando, né? mas não é que eu não gosto mas é que se eu fizer dela eu vou ter que fazer de todas é Madonna, é Pink é Britney Spears é uma caralhada de mulherada pra fazer, né? e eu não tenho todo esse conteúdo pra trazer pra vocês às vezes eu falo algumas coisas igual a gente já fez um vídeo de fofoca que tinha até a Beyoncé e o Jay-Z que eles estavam dando relógios pros convidados achei maravilhoso isso mas eu contei só então assim não, eu não vou fazer vídeos sobre cantores não é a Beyoncé não vou fazer vídeos sobre ninguém tá bom? sobre essas pessoas assim porque vai que eu faço errado, né? é melhor procurar canais especializados em fazer vídeos desse tipo tá bom, Thiago? mas eu gosto da Beyoncé viu? gosto muito é isso, gente ai meu Deus esse vídeo ficou muito grande mas eu tentei responder todo mundo muito obrigada pra vocês ter deixado as perguntas pra mim eu tô adorando responder se vocês gostaram desse vídeo deixa aqui embaixo que daí eu crio de novo na comunidade pra vocês fazerem mais perguntas pra mim e eu respondo se eu deixei de responder alguém gente não se preocupe a gente faz outro vídeo no futuro e a gente responde todo mundo mas eu acho que eu respondi todo mundo porque eu tô aqui com o Maxlar que chega a tá doendo de tanto falar é isso, gente se inscrevam curta e compartilhe e até o próximo vídeo um beijo e tchau brinquem com a comunidade hein, gente Tchau 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 Tchau